Fala meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo aí, para quem está acompanhando aí a saga essa saga ligeiramente rural, ligeiramente natureba aqui do canal está acompanhando aqui as bananeiras e vamos mostrar aí, faz mais de uma semana que eu não posto vídeo mas vamos mostrar o desenvolvimento das bananeiras olha só que maravilha, essa era a menor que eu mostrei e vamos mostrar a outra, olha só que lindo desenvolvimento que está a bananeira já está num ponto legal, tem essas outras aqui, está uma maravilha está ficando bem legal, depois eu tenho que dar mais uma inspecionada aqui para ver qual que precisa dar mais uma limpeza qual que não, estou pensando em mudar de lugar alguma bananinha pequena aqui para a gente poder sempre ter bananeira aqui bom, a acerola já parou de dar os frutos como vocês podem ver, acabou a época dela ela vai receber uma poda com carinho, para poder tirar essas coisas que estão secas e tal e deixar ela mais legal, mais centrada olha gente, acho que é a última acerola a última acerola já era mesmo, acabou-se as acerolas e aqui não tem mais o pé de chuchu, mas ainda está caindo chuchu eu vou largar eles aqui para eles poderem brotar para a gente dar continuidade e aproveitar e também tirar essa árvore seca porque tem uma bananeira aqui, eu quero aproveitar essa bananeira e tirar ali o tronco antes que ele brote de novo ali como a gente consegue perceber aí temos que limpar aqui também limpar essa outra árvore aqui que está caída que também a gente tem uma outra bananeira aqui né eu não quero perder as bananeiras tem uma outra ali, eu acho que ela está quase sufocando estou quase sucumbindo mas tem que dar um jeito aqui também, coitado dessa bananeira também com essa outra árvore, a gente tem que dar outro jeito nela você vai ter bastante trabalho gente estou olhando aqui pensei que era um chuchu, mas não é um chuchu vou deixar aqui para ele brotar que a nossa saga dos pés de chuchu precisa continuar mas tem um aqui, ficou muito feinho não está desenvolvendo legal a gente tem que dar mais uma parada deixar o sol entrar aqui no terreno em breve a gente vai estar montando o galinheiro ali em breve vamos ter o galinheiro no terreno que eu tenho uma galinha e dois galos soltos mas tem uns filhotes ali eu pretendo colocar um galinheiro ali ou então eu vou comprar umas de raça umas diferenciadas aí para a gente poder colocar ali aí tem que colocar a grade ali e tal a tela, perdão, montar a tela, montar o telhadinho mas sem mexer mais nas árvores porque ali é um pé de jabuticaba pé de café também está dando aqui vários vários cafés, olha só que bonito parece uma linda árvore de natal vou tentar dar um zoom olha que lindo o pé de café o pé de café está um milhão também o pé de café é gigantesco vai ter mais um outro tem que dar uma limpada aqui essas queridas aqui eu acho que não vou cortar porque essa aqui são taioba aquela taioba está com dois metros de altura está mais alto que eu essa aqui já está mais alto que eu também olha o limão o limão voltou a ter um certo vigor voltou a ter o seu vigor o limão fiquei muito feliz com isso mas ainda tem que ser realizada a porra dessa daqui porque isso aqui é maléfico aqui para as outras o orvalho eu não consegui pegar mais nenhum não deu mais orvalho foi só aqueles pelo que eu estou percebendo ah não, tem mais uns ali escondidos mas não dá para ver porque está contra a luz a câmera não consegue pegar esse daqui não deu nenhum mas logo mais a gente vai resolver isso ali tem um outro chuchu plantado já consegui fazer ele enroscar para cá tentar direcionar ele nessa árvore tem um outro ali também que está direcionado tem mais um aqui que está crescendo vou colocar uma haste aqui fincar uma haste aqui para ele poder subir que eu vou ver se eu monto uma grade aqui para colocar todos os chuchus mas é isso aí galerinha depois eu tenho que plantar essas mudas aqui essas maravilhosas mudas de limão e essa amora aqui também ela nasceu no meio do nada vou retirar ela aí para ficar bonito e é isso aí rapaziada obrigado aí por assistirem o vídeo bom, curta, comenta, compartilha para quem gosta de ver planta, de ver mato e eu pretendo na semana mostrar mais coisas fazer mais coisas aqui muito obrigado por quem está acompanhando aí está apoiando a gente muito obrigado gente tudo de bom e aí e aí